Nós estamos em um dos pontos em que foi instalada uma das 99 câmeras que vieram para o nosso município de Juara. Câmeras do programa Vigia Mais Mato Grosso, que foi destinado para municípios do estado para poder estar ajudando no monitoramento, também na fiscalização e no combate ao crime. Ou trazendo também solução de crimes que possam ser realizados ou possam ser cometidos na nossa região, no estado de Mato Grosso. Essa que você está vendo agora nas imagens é uma das 99. E segundo as informações do responsável pelo monitoramento, pelas instalações, que é o Junior Tolove, 20 já estão em funcionamento, levando para a população segurança e trazendo também para a segurança pública uma ajuda muito importante para solucionar casos de crimes que possam estar acontecendo aqui no nosso município. Vale lembrar que o monitoramento está sendo feito através da SESP, que é a Central Estadual de Segurança Pública do estado de Mato Grosso. E as outras câmeras que ainda faltam a estarem funcionando, em breve vão estar. A nossa equipe de reportagem tentou, por algumas vezes, falar com o Junior Tolove, que é o responsável em estar trazendo informação sobre o andamento das instalações e funcionamento das câmeras. Mas nós não obtivemos informações, não obtivemos retorno. Por algumas vezes, tentamos entrar em contato para ter informações com ele, de como será feito o trabalho de fiscalização, os pontos de instalação e também se está ou não em funcionamento. Mas nós, infelizmente, não conseguimos contato com o Junior Tolove. Vamos estar continuando buscando as informações, mas informações preliminares que nós temos é de que 20 câmeras das 99 que chegaram para o município de Juara já estão em funcionamento. O sistema de monitoramento é bastante aguardado pelas forças de segurança. Segundo informações, uma equipe técnica está em fase de contratação de uma empresa para fornecer internet com IP público, necessária para conectar as câmeras restante ao sistema de monitoramento. Essa falta de conexão tem tornado o processo de instalação mais lento do que o planejado, Apesar de algumas câmeras já terem sido instaladas fisicamente, mas sem internet adequada, elas não podem ser integradas à rede de vigilância da SESP. Enquanto isso, a população de Juara segue aguardando ansiosamente pela ativação completa do sistema, com esperança de que a vigilância seja reforçada e traga mais segurança e tranquilidade para toda a população. Apesar de que a vigilância seja reforçada,